Sempre tive fé que um dia eu ia chegar lá. O meu cunhado me ligou e eu me acordei até assustado. Imagina, fiquei nervoso, tremia. O coração ficou bem testado. Eu quero pagar as contas em primeiro lugar e fazer uma reforma na casa, a princípio. Vai ter que ter uma comemoraçãozinha, obrigado, né? Vai sair um churrasco? É, alguma coisinha vai sair. Estamos aqui para entregar um prêmio da casa para o Sr. Oxisto. O meu comércio se encontra na Visconde da Graça 231, Casa de Rações Elô. Fico agradecida porque o Sr. Oxisto tirou um prêmio, fico contente. Espero que ele continue comprando sempre o Trilegal. E parabéns à família dele toda também. Estou contente. Trilegalte, pelota! Eu estava conferindo a hora do sorteio do Trilegalte. E quando não deu nada nos dois primeiros prêmios, eu não conferi mais. E quando senti, estava me ligando no telefone para ver quem era a senhora do Trilegalte. Até me avisando que eu tinha acertado um dos prêmios, do principal prêmio. Eu sou o Renato da Banca do Renato e estou entregando aqui com o maior prazer mais um prêmio do Trilegal. Uma casa no valor de 100 mil reais para o Sr. Otaviano Brum. E façam que nem o Sr. Otaviano. Venham aqui na Banca do Renato que eu tenho certeza que vocês vão ser os próximos ganhadores. A Banca do Renato fica situada bem no centro de Uruguaiana. Na rua Duque de Caxias com a rua Tiradentes. Venham na Banca do Renato que você vai ser o próximo ganhador. Trilegalte, Uruguaiana!